E aí, pessoal? Vamos aí para mais uma aulinha de Física. Hoje o assunto será vergência ou convergência. Antes de começar essa aulinha, eu vou pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal que se inscreva, acione as notificações clicando no sininho que fica no canto superior direito, e não esqueça de deixar o seu like. Uma boa aula! A vergência ou convergência de uma lente é dada pelo inverso da distância focal, ou seja, C é o símbolo da convergência, igual a 1 sobre F. F é a distância focal. C é igual a 1 sobre F. Sua unidade é DI, de dioptria, e o seu inverso é metro na menos 1. Exemplo. Para F igual a 25 cm, nós transformando em metros, teremos F igual a 0,25 m. Substituindo na fórmula da convergência ou vergência, teremos C igual a 1 sobre 0,25, que é igual a 100 sobre 25, que é igual a 4 DI. Observação. Para lentes divergentes, a dioptria será negativa, bem como a distância focal. Associação de lentes. A técnica de se associar lentes tem como objetivo melhorar a qualidade de visualização de determinados objetos. O microscópio composto e a luneta astronômica são exemplos de instrumentos que usam a associação de lentes convergentes. A lente objetiva é a que fica ao lado do objeto. Já a lente ocular é a que fica perto do observador. Então, aqui, pessoal, nessa figura, nós temos um esquema do microscópio composto. Ele tem uma lente objetiva aqui, que fica perto do objeto, e uma lente ocular, que fica perto do observador. Vejam que a lente objetiva projeta uma imagem aqui, em azul, que é um pouco maior que o objeto, e é invertida, real e invertida. O observador vai ter como referência essa imagem aqui, e a lente ocular vai ampliar essa imagem, servindo como lupa. Logo, a imagem que o observador verá é essa em vermelho aqui, que fica entre o foco imagem de OB, da objetiva, e o foco principal da lente ocular, que é FOC. Já nessa figura, nós temos o esquema da luneta astronômica. O objeto, ele está bem distante, geralmente no espaço. Muitos livros colocam como objeto também impróprio, pela distância, é uma distância muito grande. A imagem desse objeto distante vai se formar aqui, exatamente no foco principal da imagem da lente objetiva, e vai ser ampliado pela lente ocular, estando após o foco principal da lente ocular. Então, a imagem vai ser projetada aqui, invertida, menor que o objeto, obviamente, e depois a imagem formada será maior e invertida. Ela é bem parecida com a luneta, ou melhor, com o microscópio composto, porém, muda o foco, onde a imagem se projeta, se muda o foco, e o objeto também está bem mais distante. Lentes justapostas. No mundo real, os instrumentos ópticos geralmente são formados por mais de duas lentes delgadas. Essas lentes delgadas não têm separação entre si, sendo, portanto, justapostas. Sua vergência total é dada pelas somas das vergências parciais de cada lente. Então, C será igual a C1 mais C2, mais até chegar em CN, que é o número de lentes. E a distância focal total é dada por 1 sobre F, que é igual a 1 sobre F1 mais 1 sobre F2, mais até chegar 1 sobre Fn. Vamos agora fazer uma questão da Universidade Federal de Minas Gerais. Ao associar duas lentes delgadas de distâncias focais F1 igual a 10 cm e F2 igual a 40 cm, ambas convergentes, você obtém um sistema equivalente a uma lente de convergência. Letra A igual a 0,125 DI, letra B, 2 DI, letra C, 8 DI, letra D, 12,5 DI, e letra E, 50 DI. Então, nós temos que F1 igual a 10 cm e F2 igual a 40 cm. Substituindo na fórmula 1 sobre F, nós teremos 1 sobre F igual a 1 sobre F1, mais 1 sobre F2, que é igual a 1 sobre F, que é igual a 1 sobre 10, F1 igual a 10 cm, mais 1 sobre 40, F2 igual a 40 cm. O MMC de F, 10 e 40 é igual a 40F. Então, 40F dividido por F dá 40, igual a 40F dividido por 10 dá 4F, mais 40F dividido por 40 dá F. Então, teremos 4F mais F dá 5F, que é igual a 40. F é igual a 40 sobre 5. Então, F é igual a 8 cm. Substituindo na fórmula da convergência, teremos C igual a 1 sobre F, que é igual a 1 sobre 8. 1 sobre 8 seria igual a 0,125 cm. No entanto, nós temos que multiplicar 0,125 por 100. Por quê? 0,125 está em cm. E lembre-se lá que há a convergência dada em metros, ou metros na menos 1. Então, nós temos que transformar 0,125 em metros. E para isso, nós multiplicamos por 100. Então, 0,125 vezes 100 vai dar 125 sobre 10. Então, a convergência será igual a 12,5DI, que é a alternativa letra D. Tá ok, pessoal? Até a próxima aula!